Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Faz o crente dormir duas vezes e sonhar Quando perder o sono Tentar e não ver o tempo passar Quando Deus quer agir É preciso o homem deixar de impedir É melhor se render É melhor se calar Deixa Deus agir Ele faz urubu se tornar em garçom E levar alimento do bom Enquanto não chove não falta alimento E o profeta não morre Decreta jejum na cova dos leões E o profeta passeia pra lá e pra cá Enquanto tem crente na cova O leão tem que jejuar Quando Deus quer agir Ele usa raposas para auxiliar E trezentas delas se apresentam para guerrear Ele usa um menino pequeno guerreiro e mata um gigante Ele usa um homem com uma queixada e a vitória garante Quando Deus quer agir Ele faz o homem andar sobre o mar Faz o muro cair na hora em que a trombeta tocar Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir É preciso o homem deixar de impedir É melhor se render É melhor se calar Deixa Deus agir Ele faz urubu se tornar em garçom E levar alimento do bom Enquanto não chove não falta alimento E o profeta não morre Decreta jejum na cova dos leões E o profeta passeia pra lá e pra cá Enquanto tem crente na cova O leão tem que jejuar Ele faz urubu se tornar em garçom E levar alimento do bom Enquanto não chove não falta alimento E o profeta não morre Decreta jejum na cova dos leões E o profeta passeia pra lá e pra cá Enquanto tem crente na cova O leão tem que jejuar